Antes de este vídeo começar, só quero passar um recado. Provavelmente, a gente não vamos ter o segundo episódio de Minecraft com mods ultimate nesse sábado, tá? Porque eu coloquei alguns problemas com lag no modpack, mas eu coloquei tentando arrumar, tá? Se eu conseguir assim vai querer episódio, tá? Ou episódio 2, tá? Se não, não, tá? E vai ficar por comigo, se não, se nunca, tá? Só era esse o recado para o fim. Música Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skyboards. Vou tocar aqui no Skycraft, galera. Já cai tanto ciente aqui na partícula, então bora lá. Como vocês viram a ver isso aí antes de Skylinkro, provavelmente a gente não vai ter o segundo episódio de Minecraft com mods ultimate, tá? Porque o modpack tá lagando. Mas eu comi esforçando para arrumar, até porque com esse vídeo sair eu vou ver se conseguir ficar de madrugada arrumando, tá? Mas você queira tentar gravar, tá? Mas eu não consegui gravar o episódio para vocês, tá? Mas eu comi esforçando para não ter que cancelar a série, galera. E aí 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 Morreu! 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 O cara só podia catirrar aqui. Isso eu não descarto. Morreu! 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 E aí E aí Mais um morro O cara vai pegar pra cima Então morro Bom, vamos subir aqui por cima Aqui Essa Procapreis Pelo O que é o cara? 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 O que é o cara?